Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Cara de limão, caras ácidas, essas caras lá fora, aqui dentro alegria e felicidade, quero em primeiro lugar fazer alguns agradecimentos ao nosso mentor principal. Se existe alguém que pertença a uma crença religiosa, meus respeitos, eu acredito em Deus e dou graças a ele em primeiro lugar. Por poder me dar a oportunidade de suportar durante seis horas de voo a duas senhoras que durante seis horas não pararam de falar. Le dou graças a ele. Le dou graças a os coordenadores do evento. Dou agradecimento aos coordenadores do evento. A nossos grandes maestros e amigos, Marlene e Enrique Almeida. Nossos grandes maestros, Enrique e Marlene Almeida. A os hosts que me receberam no aeroporto, Sr. Sergio e Helena. A os hosts que me receberam no aeroporto, Sérgio e Helena, muito obrigado. A meus outros amigos, o Sr. Guilherme e Vera. A Guilherme e Vera. A ti e Tito. Ao Tito. A Tito. E a todos os que estão nesta sala hoje presentes. E a todos os que estão nesta sala hoje presentes. Amigos invitados. Para vocês, minhas palavras de agradecimento por vir a escutar a este louco. Aos convidados. Meus agradecimentos por virem aqui ouvir este louco. Ustedes não sabem em que lío se han metido comigo. Você não sabe que confusão vocês se meteram aqui comigo. Hoje vão sair daqui cacareando. Hoje vocês vão sair daqui cacarejando. E se perguntarão o que é isso. Tranquilo. Vocês vão se perguntar o que é isso. Espere. Já se vão enterar. Vocês já vão perceber. Para os sócios que estão aqui na primeira vez. Para os sócios que estão aqui na primeira vez. Segunda vez. Segunda vez. Terceira vez. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Quinta vez. Ou última vez. Ou última vez. De aqui hoje. Hoje aqui. Vão sair daqui com vontade de retornar. Vocês conheceram o Daniel. Vocês conheceram o Daniel. Meu opline. Meu opline. Pobrecito, o tenho ele correndo. Pobrezinho, eu tenho ele apertado. Ele não sabe em que lío se meteu comigo. Ele não sabe que confusão ele se meteu comigo. Mas ele vai ter que correr bastante. Mas ele vai ter que correr bastante. O difícil para ele. É que eu corro 42 quilômetros. Por quê? Eu corro 42 quilômetros. Eu corro 42 quilômetros. Já he ido a Nova York seis vezes. E ele? Nova York seis vezes. Já fui a Nova York na maratona seis vezes. Seis vezes. Não cheguei de último. Não cheguei como último. Não cheguei de primeiro. Também não fui o primeiro. Saí da meta. Saí da meta. E como nesse negócio. Saí da meta. E o importante não é chegar primeiro. O importante é chegar. O importante é chegar. Tu meta é chegar. A sua meta é chegar. Não importa quanto tempo te demores. Não importa quanto tempo demores. O que debes é chegar. O que importa é chegar. Na meta que estão esperando seus filhos. Sua esposa, seu esposo. Sua família. E todos os quadrados que te disseram que não. E todos aqueles quadrados que disseram que não. Vão estar esperando que tu llegues. Vão estar esperando que você alcance. E amigo socio. Esa pessoa que te disse que não. E amigo socio. Aquela pessoa que te disse que não. Está esperando ver os resultados para dizer que sim. Está esperando ver os resultados para então dizer sim. E tu lhe vas abrir as portas. E você vai abrir as portas. E lhe vas dar a bem-venida. E você vai dar a boa-vinda. Um abraço. Um abraço. Muito carinho. Muito carinho. Muito amor. Muito amor. E nunca lhe cierres a oportunidade. E nunca feches a oportunidade. Tuve uma cliente em Venezuela. Eu tive uma cliente na Venezuela. Foi minha cliente durante oito anos. Foi minha cliente durante oito anos. Le dei muito carinho. Eu dei muito carinho. Não tanto quanto o que eu dou para minha esposa. Le dei muito amor. Dei muito amor. La escutei muito. Escutei muito. Le dei muitos produtos. Eu lhe dei muitos produtos. Se associou. Se associou. E hoje. E hoje. Factura. Factura. Personalmente. Pessoalmente. 4 mil pontos. 4 mil pontos. Isso quer dizer. Isso quer dizer. Toda pessoa a que lhe hable desta oportunidade. Dá-lhe seu tempo. A todas as pessoas que você fala desta oportunidade. Dê a elas o tempo. Não la empurres. Não empurres. Não la precipites. Não a precipite. Dá-lhe seu tempo. Dê-lhe o tempo. Como nas avenidas e nas autopistas. Como nas avenidas e nas estradas. Há três canais e três velocidades. Há três faixas para três velocidades. Há ele que vai a 40 km por hora. Há aquele que vai a 40 km por hora. Há 60 km por hora. Há 60 km por hora. Há 80 km por hora. Há 80 km por hora. E aquele que quer ir voando. E aquele que quer ir voando. Você como líder. Tens que saber levar a cada um a sua própria velocidade. Você tem que saber levar a cada um a sua própria velocidade. Mas você a sua própria velocidade. Hoje, amigo convidado. É muito provável que seja a sua primeira vez estar neste salão. Provavelmente é a primeira vez que você está neste salão. E te estranhe ver tanta alegria. E estranhe ver tanta alegria. Tanta euforia. Tanta euforia. Tanta loucura. Tantos aplausos. Tantos aplausos. Tanta sonrisa. Tantos sorrisos. Mas estamos felizes. E queremos que se te contagie a felicidade. E nós queremos que você se contagie com essa felicidade. A vida diária. A vida diária. Allá afuera. Lá fora. Está cheia. De coisas feias. De coisas feias. Mas apesar de serem feias. Busca-lhe o bonito. Busque o bonito nelas. E aprenda de tudo o que há lá fora. E aprenda de tudo o que tem lá fora. Internáliza-lo. Internáliza-lo. E crê que tu puedes chegar. E acredite que você pode chegar. Hoje vamos falar. Hoje vamos falar. Para todos os sócios e os invitados. Para todos os sócios e os convidados. Algumas palavras claves. Algumas palavras chaves. Que eu tenho utilizado na Venezuela com o meu pessoal. Para despertá-los. Para acordá-los. Para motivá-los. Para motivá-los. Para dizer que sim, você pode. E que vocês também podem fazer. Ayer na reunião que tivemos de liderança. Estivemos praticando um grito de guerra. Querem saber qual é? Vocês querem saber qual é? Querem saber qual é, Tito? Quero. Qua, 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 qua. Se acuerdan? Vocês se lembram? Ah. Amigo invitado. Por que te preguntas por que esta gente se ríe? Amigo convidado. Você deve estar se perguntando. Por que que essas pessoas estão dando risada? Al final vas a cacarear. No final você também vai cacarejar. Tranquilo. Fique tranquilo. Don't worry. Don't worry. Ok. Para começar. Então, para começar. Hay quatro palavras importantes. Em o desarrollo de este negocio. Há quatro palavras importantes no desenvolvimento deste negócio. La primera palabra. A primeira. Clave. Chave. Importante. Importante. Grande. Grande. Poderosa. Poderosa. Imensa. Imensa. Transcendental. Transcendental. La quieren saber? Vocês querem saber? Yo tambien. Yo tambien. Ah, no. La palabra es. La palabra es. Uno más. Um a mais. Amigo invitado. Amigo convidado. Querem ganhar mil reais a mais? Você quer ganhar mil reais a mais? Dos mil reais a mais? Dois mil reais a mais? Tres mil. Tres mil. Quatro mil. Quatro mil. Diez mil. Dez mil. O que tu quieras. O que você quiser. Sim ou não? Sim ou não? Não los escuche. Não escutei. Não los escuche. Ainda não escutei. Não los escuche. Não escutei. Sim. So, so. Sim. Com energia. Com energia. El que no se quiera ganar los diez mil reales. Como? El que no quiera los diez mil reales. Aquele que no quiser ganhar los diez mil reais. Yo le doy mi cuenta de banco. Eu do a minha conta do banco. Gánatelo. Ganhe. E me los deposita a mí. E depois deposita para mí. A mí sí me gusta. Eu gosto. Ok. Uno más. Un a mais. Es. Un invitado más. Un convidado a mais. Para ti, socio que estás en el negocio. Para você, socio que está en el negocio. Para ti, invitado que no has entrado al negocio. Para você, convidado que ainda não entrou no negocio. Tienes una oportunidad más. Você tem una oportunidad a más. Tienes un día más para pensarlo. Un día más para pensar. Una hora más para pensarlo. Una hora más para pensarlo. Pero no lo pienses durante un año más. Mas no pense durante un año más. Date un día o una semana más. Dê para você un día o una semana. Não mais do que eso. Amigo socio. Quieres que tu negocio crezca? Você quer que o seu negocio crezca? Não los escucho. Não escute aí. Quieres que tu negocio crezca? Entonces, uno más. Então, un a mais. Todos los días. Todo dia. Todas as noches. Todas as noites. Todas as semanas. Todas as semanas. Todos os meses. Todos os meses. Todos os días del año que estés en el negocio. Todos os días do ano que você estiver no negocio. Uno más. Un a mais. No pierdas la oportunidad en la calle de contactar a una persona más. No la pierdas. No perca la oportunidad de, en la calle, contactar a una persona más. No perca. En esta región hay 42 millones. Nesta reunión hay 42 millones. De personas. De personas. Sabes cuántos embajadores corona salen de ese montón de gente? ¿Você sabe cuántos embajadores corona salen de ese montón de gente? Bastantes. Muitos. Y tú puedes ser uno de ellos. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Você puede ser uno de ellos. Pero tienes que contactar uno más. Mas você va a tener que contactar uno más. Tienes que explicar el plan una vez más. Você va a tener que explicar el plan una vez más. Tienes que leer un libro más. Tienes que leer un libro más. Tienes que escuchar un CD más. Você tiene que escuchar un CD más. Uno más. Un a más. Un CD más. Un CD más. Outro CD a mais. Um a mais. Se você não faz, você vai ser um a mais daqueles quadrados que formam as estatísticas que não vão chegar a Crown Ambassador. Você tem que oferecer um produto a mais. Receber uma assessoria a mais. Buscar um sócio novo a mais. E fazer tudo a mais. O que você não fizer a mais é um filho a mais, outro a mais, outro a mais. Não, não, não. Não é filho. Filho um a mais, outro a mais, outro a mais. Não, não é isso. Com calma. Com calma. Mas no negócio, um a mais todos os dias. Um a mais todos os dias. Todos os dias. Amigo sócio que é líder, você tem que ler um capítulo a mais. Um livro a mais. Um CD a mais. Um CD a mais. Um plano a mais. Um plano a mais. Um contato a mais. Um contato a mais. E tudo, tudo a mais. E tudo, tudo a mais. Pónganse de pé os que vão chegar a Silver no mês que vem. Fiquem de pé aqueles que vão chegar a Silver no mês que vem. Todos os que vão chegar a Plata no mês que vem. Silver no mês que vem. Ajá. E aqueles que não ficaram de pé, o que aconteceu? Eu vou fazer um exercício. Todos os sócios. Todos. Pónganse de pé. Todos. Fiquem de pé. Não importa o nível em que estés hoje. De hoje a um mês. Se não has chegado a Silver. Se você ainda não chegou a Silver. Lo puedes fazer. Você pode ser. Podes chegar. Pode chegar. Se te lo crees aqui. Se você acreditar aqui. Se tienes fé. Se você tem fé. Se aumentas tu creencia. Se você aumentar a sua crença. E se em teu coração está a força que te move. E se no seu coração você tem a força que te movimenta. Tu lo vas a lograr. Você vai lograr. Um Plata a mais em esta sala. Um Silver a mais nesta sala. Cada mês. Cada mês. Uno a mais. Um ouro cada mês em esta sala. Um Gold a mais nesta sala por mês. Um Platino a mais. Um Platino a mais. Um Safiro a mais. Um Safiro a mais. Um Esmeralda a mais. Um Esmeralda a mais. E veinte diamantes mais em 2010. E vinte diamantes mais em 2010. Quem se anota? Eu me anoto. Quem? Quem? Não escuche. Eu. Sólo. Ok. Um a mais. Um a mais. Sente-se por favor. Segunda palavra. Segunda palavra. Ajá. Promoção. Promoção. Há um cuento. Existe uma história. De por que se come mais o ovo da galinha. Por que se come mais o ovo da galinha. Quem se lo sabe? Quem sabe? Nada. Ok. Ok. Era-se uma vez. Era-se uma vez. Era uma vez. Uma galinha. Uma galinha. Que estava ponendo ovo. Que colocava ovos. Pero em outro corral. Mas no outro galinheiro. Tinha uma pata. Ponendo o ovo. Colocando ovos. A pata. Se prepara. Se prepara. Em seu trabalho de parto. No seu trabalho de parto. Com infusão de pitocin. Como? Pitocin infusão. Infusão de pitocin. Por a vena. Ah. Com uma infusão. Um soro na veia. Ajá. E começa o trabalho de parto. E começa o trabalho de parto. La pata. Isso a pata. Já colocou o ovo. Quem se enterou? Quem percebeu? Nadie. Ninguém. A galinha no galinheiro. Se preparando para o trabalho de parto. Sem infusão. Sem soro. Sem nada. Está lista. Está pronta. E começa. E começa. 20 huevos. 20 ovos. Quem se enterou? Quem percebeu? Todo. Todo mundo. A galinha. Sabe promover melhor. Sabe promover. Moraleja. Moral. Se você quiser. Mais huevos na cesta. Mais ovos na cesta. Vuelve-te galinha. Transforme-se em galinha. E promove. Quá, 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 quá. Uma. Uau. Quem mais? Mas nadie. Quem mais? Quem mais quer? Quem mais quer? Quem mais quer? Fiquem de pé. Fiquem de pé. Ajá. Ok. Eso é. Mira. Estão nos invitados. Ajá. Alô. Ok. A la cuenta de tres. A cuando eu contar tres. Traballo de parto. Traballo de parto. Uno, dos, tres. Um, dois, tres. Uau, uma cesta com diamantes. Amigo sócio, amigo invitado, amigo convidado, se aprendemos a promover bem e promovemos tudo, você vai chegar mais longe. Os personagens da película dos homens de negro, em segredo, ninguém os conhece, nem você mesmo vai perceber que pertence a um negócio milionário, promove, o que você vai promover? Você vai promover um open mais, uma reunião aberta a mais, um plano a mais, um seguimento a mais, um CD a mais, um livro a mais, um seminário a mais, uma convenção a mais, um treinamento a mais. Promove tudo, promove a sua linha de patrocínio, quere-la, eles querem te apoiar, edifícalos, respeita-los, e aprenda deles, porque eles são ótimas galinhas. E tu eres pollito, e você é franguinho, estás crescendo, está crescendo, e tarde ou temprano te vas a volver gallina, e cedo ou tarde você vai virar galinha. Assim que promueve, assim, promova, um a mais, todos os dias, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, todos os anos, e todo o tempo que decidas permanecer em esta atividade de negócio. Eu estava ayer, hoje, hoje na manhã, estava comendo comida italiana, com Guilherme, com Guilherme e a Vera, e eu plantei neles a possibilidade, de que eles podem chegar a Esmeralda, o ano que vem, que eles podem chegar a Esmeralda, o ano que vem. Mas tem que colocar um trabalho a mais. E não perder nenhuma oportunidade a mais. E não perder nenhuma oportunidade a mais. De toda a gente que veem na rua. De todas as pessoas que veem na rua. Que caminhem e respirem. Que caminhem e respirem. Para contatá-la uma vez mais. Para contatá-la uma vez mais. Não importa, não importa se é a senhora que limpa. Não importa se é a senhora que faz a limpeza. Não importa se é o motorizado. Não importa se é o motorista. Sabe o quê? Essa senhora que limpa. Sabe de uma coisa? Essa senhora que limpa. Conhece a 20 pessoas a mais. Conhece 20 pessoas a mais. Bingo! Esta que está aqui, diamante. Bingo, essa que está aqui, diamante. E você não a conhece. Mas você se atreveu a contatar a senhora que limpe. Sem subestimá-la. Sim. Sem subestimá-la. Sem subestimá-la. Ela merece respeito. Ela merece respeito. E ela merece uma oportunidade. Ela merece uma oportunidade. E os amigos dela. Merecem respeito. Merecem respeito. E merecem uma oportunidade. Merecem uma oportunidade. E você como o melhor águila ou gavilã. e você como uma melhor águia ou gavião está buscando diamantes e você vai encontrá-los mas sempre atrás de um tem muitos mais e o que você vai fazer? eu vou perguntar para você uma coisa que me perguntaram em um CD que negócio é? e que negócio você faz? que negócio você vê? e que negócio você faz? se você está fazendo o negócio então um a mais promoção mais um contato mais um convidado a mais um livro a mais um CD a mais um seminário mais um seminário mais uma convenção mais uma convenção a mais um treinamento mais um contato mais um contato mais e todo um a mais e tudo um a mais em minha casa em Venezuela na minha casa na minha casa as paredes todas todas tem papel um a mais um avião mais um avião mais um sócio mais um sócio mais um diamante mais um diamante a mais uma casa mais uma casa mais e o nome e o nome de todos meus sócios de todos os meus sócios como novos diamantes como novos diamantes todos todos desde aquele que entrou esta semana desde aquele que entrou esta semana até aquele que tem sete ou oito anos já só precisam acreditar e tu como líder como empresário tienes que hacerlos ver ou hacerles ver e você como líder empresário você tem que fazê-los ver que eles podem lograr então vamos falar da terceira palavra quando eu vou relapisar aplaudam enquanto eu uso o quadro vocês aplaudam aplauso duro duro vamos a ver vamos ver vamos treinar entusiasmo ganas energia tem que pôr nela este negócio tu não podes estar neste negócio com flojeira entusiasmo vontade energia você não pode estar neste negócio mole por um momento me olvide que ele me está traduzindo e me disparei a falar por um momento ele esqueceu que eu estava traduzindo e ele disparou para falar pero ele é muito bom muito rápido obrigado graças ok terceira palavra terceira palavra inversión investimento amigo invitado amigo convidado você acredita que não está investindo nada possivelmente cancelaste tua entrada para estar nesta atividade hoje provavelmente a entrada para estar aqui no seminário ou provavelmente quem te convidou te convidou para esta atividade mas você investe todos os dias investe tempo investe dinheiro você põe energia para ter e obter os resultados que tem hoje mesmo que você não seja sócio ainda você já é um investidor amigo sócio nós temos que aprender a investir nesta atividade do negócio não tenha medo de sacar dinheiro de tirar o dinheiro do bolso para adquirir ferramentas de trabalho livros de educação financeira de educação financeira crescimento personal crescimento pessoal educação familiar orientação orientação tudo o que queira tudo o que você quiser mas você precisa investir nesse tipo de material CDs de pessoas que estão fazendo este negócio que tem resultado eu prefiro escutar a este senhor seu coração tem que fazer um clique Walter e a encarnação Lucic eles sabem mais do que eu nesse negócio alguns dos convidados fiquem de pé os convidados fiquem de pé ok seu nome é qual é? Sinécio uma pergunta Sinécio se quisieras aprender a batear de honrón se queres aprender a batear de honrón se você quer aprender a rebater de honrón honrón de honrón de de béisbol ajá de béisbol fazer um honrón de béisbol sabe o que que é? rebater a bola no béisbol com quem querrás aprender a batear? com quem você iria aprender a rebater? com José Gregório com José Gregório ou com Andrés Galarraga ou com Andrés Galarraga Galarraga ou Bay Rup não conhecemos ok futebol ou melhor melhor o futebol 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 uma bulla para José Gregório ok futebol futebol com quem queres aprender a fazer gol? com quem você quer aprender a fazer gol? com José Gregório com José Gregório ou com Ronaldinho Ronaldinho e se você vê o Ronaldinho no vídeo todo dia e todo dia você vê-lo e você vê a classe do Ronaldinho te atreverás a praticar uma aula uma aula do Ronaldinho você se atreve a praticar será que se aprendes? será que você aprende? para isso são estas herramientas para aprender do que tem resultado para aprender daquele que tem resultado não do que fala muito não daquele que fala muito aquele que tem resultado te felicito eu te parabénizo te felicito amigo socio investir nas ferramentas que não te duela o bolsillo que não dói no bolso tira o dinheiro daí compre ferramentas meu diamante Walter em Venezuela me comentou que tudo o que ele invirtiu durante dois anos e meio em ferramentas em livros em open em seminários em convenção em viajar em viajar 500 quilômetros em viajar 500 quilômetros regresar 500 quilômetros regressar 500 quilômetros viajar a outros países para ir a convenções todo esse dinheiro todo esse dinheiro ele recuperou ele recuperou em seu primeiro cheque de diamante no primeiro cheque de diamante valdrá la pena? valerá pena a quem ele suiza investir? quem é que vai investir? claro ninguém vai dizer que a mim me suiza ninguém vai dizer que pra mim dói mas invista invista em um CD a mais um open a mais um livro a mais um seminário a mais uma convenção a mais um treinamento a mais todos os dias do ano todos os dias do ano invista não deve doer você já vai recuperar isso com o primeiro cheque de esmeralda ou o primeiro cheque de diamante o que eu conheço como esmeralda eu conheço um que tem quatro décadas e algo de idade quatro décadas um esmeralda que tem mais ou menos quatro décadas de idade eu conheço ele muito pessoalmente tão intimamente eu conheço que eu tomo banho com ele todos os dias olho pra ele todos os dias no espelho e ele já sabe e ele já sabe quanto é o bono e quanto é o bônus de esmeralda de esmeralda que vem que vai vir este mês este mês ele alcança ele alcança não, não o alcança este mês ele é esmeralda este mês ele é esmeralda já está resolvido mas ele acreditou no investimento na promoção e em um a mais se você acredita no investimento na promoção e em um a mais você vai chegar você sabe quantos passos tem de hoje do ponto A ao ponto B quem sabe oito passos oito passos isso é o que você precisa correr oito passos para chegar aonde quer chegar oito passos para você chegar aonde você quer chegar e esses oito passos te vão dar caráter te vão dar disciplina te vão dar organização te vão dar visão te vão dar visão e vão te dar força para você chegar aonde você quer mas os oito passos não servem se não inviertes se você não investe se não promueves se você não promove e se não faz um a mais são oito passos nada mais aqui não tem nove passos não valem sete não são sete são oito e se tu os haces ao pé da letra e se você faz ao pé da letra você vai chegar eu vejo vocês muito sérios fiquem de pé rapidito eu lhes vou demonstrar eu vou demonstrar para vocês como todos os que estão nesta sala sabemos aonde queremos chegar vamos fazer um exercício ali como estão assim como estão vão fechar os olhos fecham os olhos levantem o braço direito e o vão dirigir hacia o norte e vão fecham os olhos fecham os olhos direcionem o braço para o norte sem abrir os olhos a conta de 3 1 2 3 o braço ao norte dirijam ok deixem assim abran os olhos abran os olhos miren a todos os braços olhem para todos os braços estamos claritos para onde queremos chegar está claro onde nós queremos chegar uns vão para lá outros vão para lá outros vão para lá outros vão para lá e outros estão cruzados você sabe o que vai fazer os 8 passos do padrão vão servir para você como uma bússola para onde você vai guiar o seu braço e essa bússola você dirige ela magnificamente bem o seu patrocinador seu líder ele já tem um tempo caminhando por essa linha e ele vai te ensinar como usar essa bússola então então invertir investir promover um a mais quarta palavra liderar liderar e eu coloquei por último porque para ser líder porque para ser líder necessitas formarte para ser líder você precisa se formar para ser líder e para ser líder e para ser líder nesta atividade necessitas você precisa investir investir promover promover um a mais se como líder se como líder você investe não em apenas um CD a mais em 10 CDs a mais não em um livro a mais em 10 livros a mais e na sua organização estás movendo 10 CDs a mais e você está movimentando 10 CDs a mais você está colocando você está colocando você está colocando você tem 10 sócios que estão lendo 10 livros a mais você terá 10 líderes a mais e nessa medida tendrás 10 vezes mais tempo e nessa medida você terá 10 vezes mais tempo para fazer 10 coisas mais para fazer outras 10 coisas mais prestem atenção um avião quando despega um avião quando decola em o momento do despegue no momento que ele decola consome 10 unidades de combustível ele consome 10 unidades de combustível por uma unidade de distância assim é este negócio assim é esse negócio vai começar no começo colocando bastante quando o avião despega quando o avião decola e está no ar as coisas se suavizam as coisas se suavizam e aí ele viaja 10 unidades de distância consumindo uma unidade de combustível consumindo apenas uma unidade de combustível mas sabe por quê? porque o piloto sabe liderar a máquina sabe o que vai investir na máquina quanta energia ele vai colocar no momento da decolagem você sabe qual é o seu combustível amigo sócio? sistema cd's cd's livros open eventos como este seminários convenção esse é o combustível que te vai levar a despegar esse é o combustível que vai te levar para decolagem e se todos os dias um a mais promove promove todos os dias todos os dias você investe você vai estar dando o exemplo como líder com fatos com ação não com palavras então se você quer chegar no negócio você lidera com o exemplo investindo promovendo e fazendo um a mais olha quando a gente dá uma palestra numa sala com tantas pessoas a coisa mais fácil de fazer é fazer alguém dormir a pessoa que está aí sentada o mais difícil é despertá-lo o mais difícil é acordá-la quando você está aí por mais de 15 minutos seu cérebro divaga você se cansa você começa a se movimentar assim na cadeira você cruza as pernas cruza os braços cruza os olhos cruza a mente e você dorme em latim isso é mentis captus mentis captus até que pompis aguantus até que pompis aguantus se tem alguém dormindo por aí dá um beliscão eu não tenho a culpa de que eu seja tão aburrido não, mentira não, não o digo então vamos a a ponerle entusiasmo mira se tu queres chegar a líder a diamante então vamos colocar entusiasmo se você quer chegar a líder a diamante libera lidera para liderar invierte promove um a mais quem é que vai fazer isso? não, não não, não quem é que vai fazer isso? assim? não assim não quem é que vai fazer? quem quer que eu? com entusiasmo com entusiasmo com ganas com vontade com energia com energia ou não desayunaram ou vocês não tomaram café hoje não desayunaram não tomaram café? eu sim eu sim eu sim um cafecito negro um cafezinho preto e a pessoa que me trouxe eu ia mostrar o plano mas o chefe logo chamou ele se o chefe não o chama se o chefe não o chama ele ia estar sentado aí na frente ele salvou por um pelo por um pelo amigo socio amigo socio veja o poder da crença você tem que visualizar o que você quer alcançar você tem que vê-lo aos meus amigos Sérgio, Helena Guilherme e sua esposa aos meus amigos Sérgio Guilherme e minha esposa Sérgio e Helena eu estava fazendo um trabalho muito bonito com eles visualizem tudo e eu disse pra eles busquem seus sonhos Sérgio e Helena Sérgio e Helena isso é um compromisso de chegar a Esmeralda de chegar a Esmeralda o ano que vem aqui está aqui está e esta foto e essa foto la vão pegar ele vai colocar la vão colocar no espelho do banheiro no espelho do banheiro no techo no teto no carro no carro na porta da casa na frente atrás e em todas as partes da casa dele porque eles têm que ver como Esmeraldas quem é aqui que quer se ver como Silver eu eu estuvo melhor outra vez quem se quer ver como Silver quem se quer ver como Silver eu ainda não quem se quer ver como Silver eu ok esse é melhor tomate uma foto tudo aqui na foto com o pin de esmeralda com o pin de silver esmeralda ou diamante com o pin de silver esmeralda ou diamante embajador e ponlo no techo e coloque no teto na parede no espelho do banheiro quando você se sente lá ali no vaso votar porqueria vocês entenderam votas porqueria e le metes coisas boas porqueria porqueria para fora coisas boas para dentro e a sua foto aqui na frente será que isso vai fazer alguma coisa na sua mente amigo convidado você acha que eu sou louco um homem que vem lá da Venezuela voou várias horas para dizer para dizer para você que te sientes para que você se sente a votar porqueria para no banheiro a ler livros buenos para ler livros bons e a ver tem uma foto e para se olhar numa foto ridículo bobo estúpido feio te cae bem isso? cai bem para você isso? bueno esse é o meu trabalho de hoje alguém tem que fazer o trabalho sujo alguém tem que fazer o trabalho sujo assim que amigo convidado com todo carinho com todo amor eu te digo você tem uma oportunidade nas suas mãos se você já sabe do que se trata o negócio eu te parabenizo se você não sabe do que se trata o negócio eu te parabenizo você tirou um tempo para estar aqui hoje ao finalizar esta conferência de hoje afinal esta palestra de hoje reúna-se com a pessoa que te convidou essa pessoa te vai facilitar material CDs um livro uma revista um vídeo uma revista ferramentas para que você vá para sua casa te sentas se sente botas porqueria e escute a pessoa de sucesso sua vida vai mudar a forma de ver o futuro vai mudar porque neste negócio você tem uma oportunidade maravilhosa porque neste negócio você tem uma oportunidade maravilhosa e na semana que vem quando firmas seu contrato para convertir em sócio acuérdate destas quatro palavras lideras invirtiendo promovendo um a mais você gosta? amigo invitado quem de los invitados já é sócio ou é invitado sem ser sócio? quem daqueles que está aqui pela primeira vez que é convidado já é sócio já assinou o contrato e os que não são sócios fiquem de pé fiquem de pé sem medo sem pena eu vi mais invitados hace rato eu vi antes mais convidados levantem os convidados todos aqueles que estão aqui pela primeira vez aqueles que estão aqui pela primeira vez fiquem de pé nós vamos dar para vocês um presente vocês aí onde estão vão dar um abraço a pessoa que você mais gosta quando eu conte até três um um dois dois três três já podem abraçar pode se abraçar ok esse aplauso esse aplauso está majunche está muito fraco tem que ser com ganas tem que ser com vontade com energia com energia aplaudam outra vez aplaudam outra vez e-mail e-mail não era isso era um abraço nada mais não era nada disso era só um abraço mas vi três pessoas dando um abraço a pessoa que mais queriam dando um abraço para a pessoa que ela mais gostava sabe quem é? você mesmo você mesmo deve ser quem te quer mais você mesmo é a pessoa que tem que querer mais você se você não aprender a gostar de você mesmo então de quem você vai gostar se você ainda não aprendeu a se gostar a lição de hoje é que você aprenda a gostar de si mesmo e abra sua mente seu coração para esta oportunidade e dê-te este regalo e se dê esse presente como a melhor oportunidade para o seu futuro amigo convidado amigo sócio hoje é a sua oportunidade de começar não importa o nível em que estés não importa o nível que você esteja lidera com tua inversão com o seu investimento promoção e um a mais todos os dias todos os dias um a mais amiga invitada amiga convidada promueve tudo promova tudo menos ao seu esposo não diga que é muito bom não fale que ele é muito bom às demais amigas não senhor não promova-o só para você mas se quiser fazer esse negócio entre os dois promovem o negócio façam uma equipe sientam-se parte de uma equipe lá na Venezuela os integrantes da equipe que eu trabalho não meu grupo minha equipe ao finalizar qualquer evento ao finalizar qualquer evento nos reunimos nós nos reunimos e temos um grito de guerra e temos um grito de guerra ponemos a mão colocamos a mão 1, 2, 3 dinâmico em ação dinâmico em ação é dinâmico em ação todos os eventos todos os eventos e formamos parte de um equipo e fazemos parte de um equipo aí ninguno é mais ninguno é menos nenhum é mais nenhum é menos todos somos um equipo todos somos uma equipe e é importante a opinião do que está no 3% e é importante a opinião daquele que está no 3% ao que está no nível de diamante porque hemos aprendido a respeitarnos porque a gente aprendeu a nos respeitarmos a querernos a nos querer a amarnos e a edificarnos e a edificarnos se nós fazemos isso e praticamos todos os dias você vai fortalecer a relação da sua equipe e vai poder dizer como digo eu de Daniel e vai poder falar como eu falo do Daniel Daniel é meu irmão é meu amigo é o meu mentor e eu por Daniel e eu por Daniel faço o que for necessário se ele está presente e se não está presente também e eu apoio em sua equipe de trabalho e ele me apoia em minha equipe de trabalho eu assessoro a sua equipe e ele assessora os meus e as equipes crescem mas sabe de uma coisa Daniel e eu falamos o mesmo idioma falamos o mesmo idioma leemos os mesmos livros escutamos os mesmos cd's vamos ao mesmo open vamos ao mesmo seminário vamos ao mesmo seminário vamos a a mesma convenção vamos a a mesma convenção recebemos os mesmos entrenamentos recebemos o mesmo treinamento e os compartilhamos você também pode fazê-lo se você fizer você vai chegar repitam comigo duro com energia com gana repitam comigo forte com energia com gana se você acredita você vai conseguir se você não acredita você não vai alcançar ojalá que te lo creas ojalá lo creas aumenta a sua fé e a sua crença e você vai chegar bem longe sabe quem vai te agradecer muitas pessoas que ainda não conhece muitas pessoas que estão esperando que você as contate uma vez mais os filhos que ainda não nasceram vão te agradecer os teus familiares vão te agradecer sua esposa ou seu esposo vão te agradecer mas você tem que acreditar se você não acredita você não vai conseguir como estamos de tempo? quedam doce minutos ok coloque o vídeo ok por favor eu vou mostrar para vocês agora o que não se deve fazer o que não se deve fazer para não chegar a nenhuma parte para não chegar em lugar nenhum ok o já me tu tu erros que detêm o seu crescimento número um subestimar o poder do padrão de sucesso padrão de oito passos amigo convidado se você é profissional ou não quando você chega neste negócio te falam dos oito passos do padrão de sucesso ojalá não te suceda como me passou a mim tomara que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo professor universitário professor universitário licenciado graduado duas pós-graduações 22 anos de serviço profissional quando eu li os oito passos do padrão de sucesso eu falei isso é ridículo e por ter dito isso durei sete anos e meio sem resultado sem resultado no último ano me tomei em sério os oito passos do padrão eu levei a sério os oito passos do padrão e depois eu vou contar a história ok número um número um subestimar o poder do padrão de sucesso o poder do padrão de sucesso acredite cumpra o passo a passo sabe o que é mais difícil de ganhar um maratão sabe o que é mais difícil para ganhar uma maratona de 42 quilômetros 210 metros de 42 quilômetros 200 metros o mais difícil não é chegar a la meta o mais difícil não é chegar lá o mais difícil é sair de la raya de salida o mais difícil é sair é a saída o mais difícil é dar o primeiro passo depois que você dá o primeiro passo e no segundo dá o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto o sexto o oito passos e oito passos assim como um maratonista eu creio que não vou chegar a la meta se eu não acredito que vou chegar até o final eu já perdi então eu me lembro de Christian Barnard o primeiro cirurgião cardiovascular em fazer um trasplante cardíaco é o primeiro cirurgião cardiovascular a fazer um trasplante cardíaco no banheiro da minha casa tem uma hoja tem uma folha que está o decálogo de Christian Barnard que está o decálogo de Christian Barnard e o primeiro que diz e o primeiro que diz lá se crees que estás vencido já perdiste se você acredita que está vencido você já perdeu quem de vocês acredita que já está vencido? quem de vocês acredita que já está vencido? nadie tem esta ferramenta os 8 passos do patrão do éxito você tem esta ferramenta o padrão de 8 passos do sucesso essa é a brújula essa é a bússola com um capitão com um capitão que se chama o seu opline que te vai apoiar que vai te apoiar número 2 número 2 Embajador Corona ah bonita Embajador Corona ah Crown Ambassador Número 1 continuando não ter definido claramente o seu sonho não tem uma foto sua com o pin seu carro novo suas viagens suas joias sua tranquilidade seu tempo livre desfrutando com a sua família toma fotos de tudo isso faça fotografias de tudo isso esses são seus sonhos olha esse aqui um auto novo um carro novo qualquer um de vocês pode comprar 170 mil reales 170 mil reais 180 mil 180 não sei na Venezuela 210 mil reais aqui é mais barato eu vou comprar aqui barato um sonho uma casa uma viagem visualiza visualiza amigo socio amigo socio se deixaste de sonhar se você deixou de sonhar que bom comece a sonhar de novo se o sonho que você tinha se perdeu busque um sonho novo e você vai lograr visualiza visualiza te perguntas você se pergunta o que eu quero alcançar com esse negócio não sei por que me meti nesse negócio que eu vou conseguir com isso eu vou te informar você tem muitos como fazer o negócio mas se você não tem um porquê fazer o negócio mas se você não tem um porquê fazer o negócio então você não faça busque um porquê e aí tem uma história em Caracas lá em Caracas um gordinho ia caminhando pela rua em um árvore ele vê um letreiro que diz perca 5 quilos em duas sessões ele arranca o papel liga por telefone conserta uma cita marca uma visita e vai lunes ao lugar do telefone e vai segunda-feira no lugar onde diz lá o telefone disseram para ele leve um short uns botines um tênis uma franela uma camiseta porque vai treinar porque vai treinar quando ele chega no estádio ele fica olhando para todos os lados não vê nada e se acerca a um treinador e chega lá um treinador o gordinho diz para o treinador senhor eu vim aqui por causa do anúncio na árvore ah eu lhe dou parabéns suba-se nessa balança se sube se pesa se baja desce e o treinador diz para ele mira gordito voltea 50 metros olha para 50 metros lá na frente está Shakira está lá a Shakira hermosa muito bonita o treinador diz para ele se você pega ela ela é sua e a Shakira sai correndo e o gordinho atrás dá 10 voltas em volta do campo claro que não consegue pegá-la ele se cansa se para se pesa 2,5 kg perdido 2,5 kg perdido o gordinho fica motivado e o treinador diz para ele vem na semana que vem e o treinador diz para ele vem na semana que vem e o gordinho começa a treinar todos os dias um mais um a mais promove sua imagem no espelho uma vez mais ele se promove a imagem no espelho uma vez mais ele investe em sapatos novos um short novo um short novo uma franela nova uma camiseta nova e treina durante uma semana ele volta lá para o campo busca o treinador aqui estou onde está Shakira? hoje não tem Shakira como? como? gordito gordinho voltea 50 metros detrás de ti olha 50 metros atrás de você está Shakira O'Neil 2 metros 10 120 kg 120 kg e o treinador diz para ele se o negrito te atrapa você é dele e começa a correr ele ganhou esse negrito tinha mal de rabia ele tinha raiva a imagem representa um perro correndo um cachorro correndo atrás de você um cachorro um perro um perro grande um cachorrão um cachorrão um perro correndo detrás de ti um cachorro correndo atrás de você amigo sócio você tem um Shakira O'Neil atrás de você ou você tem um Chihuahua não Chihuahua não Chihuahua Doberman Atrás de você Busque um sonho E você vai lograr Não compreender o verdadeiro significado do compromisso Comprometa-se Quem se compromete mais? A galinha ou o cerdo? Quem se compromete mais? A galinha ou o cerdo? O porco O porco Você já foi galinha Agora se converte em porco Compromete-se De coração E faça tudo o que você tem que fazer Uma vez mais E você vai alcançar A lista Amigo sócio Você já preparou a sua lista Por que se te acabou? Por que? Porque não tem um convidado mais Por que acabou a sua lista? Porque você não tem um convidado a mais Um contato a mais Um contato a mais Se todos os dias tem um contato a mais Se todo dia você tem um contato a mais A sua lista nunca se acaba Para terminar rapidinho Para terminar rapidinho Uma doença desse negócio Telefonofobia Nos dá medo chamar por teléfono Dá medo a gente chamar por teléfono Liga Ligue Não te vão comer Ninguém vai te morder Não te vão comer Não apresentar a oportunidade do negócio Não tem segredo Explícalo E se você ainda não sabe explicar Tem CD que explica Apóyate nas ferramentas Deixar o acompanhamento ao azar Eu expliquei para ele o plano de negócio E não sei o que eu vou fazer Pergunte para o seu socio offline E verás que o vas a lograr E você vai ver que você vai lograr A importância da assessoria Já estás ao 15% Você já está ao 15% Ao 18% É silver É gold É gold Platino Platino Já te la sabes toda Você já acha que sabe tudo Nunca liga ao teu offline Ligue para ele Ele tem mais tempo no negócio que você E possivelmente tem mais respostas Para as coisas do que você Qualquer dúvida que você tenha Consulta-la Consulte E número 8 E número 8 Ensine tudo A tua gente Para as pessoas Sendo um bom líder Sendo um bom líder Liderando Liderando Com o seu exemplo Ensine os 8 passos Insine os 8 passos Invierte Promove Um a mais Senhoras e senhores Espero que algo De lo que he dicho Hoje Les haya llegado Espero que alguma coisa Do que eu disse hoje Tenha chegado até vocês E se não chegou nada Fala com a pessoa Que te invitou Fale com a pessoa Que te convidou Te vai dar herramientas Te vai dar livros Vai dar livros Um cacete Um cd Um cd Um cd Uma entrada para a convenção de setembro Uma entrada para a convenção de setembro E aí se te aclaram todas as dúvidas E aí vão se aclarar todas as dúvidas Os oradores que vêm São fenomenais Os oradores que vêm São os que vão vir São fenomenais São fenomenais São muito bons Por este momento Termino Por este momento Eu termino Nos vemos em um ratico Vamos fazer um intervalo E eu vou contar daqui a pouco Parte da minha história Para que se dê em conta Que vocês não podem fazer Para vocês perceberem Que vocês também podem fazer Que Deus os bendiga Que Deus os bendiga Esperamos que as experiências Compartilhadas aqui Contribuam para o seu sucesso Tanto pessoal Como profissional Até a próxima